Bom, o processo de instalação das ferramentas que vão ser necessários para o treinamento é relativamente simples, apesar de demorar um pouco, porque tem vários downloads grandes. Então, a primeira ação, a gente tem três passos, onde a primeira ação é instalar o JRE, a interpretação da Java, que nós vamos precisar, depois a ferramenta de geração de código de especialização, que chama QV, finalmente o compilador. Essas ferramentas, eu estou disponibilizando aqui alguns links que vocês podem usar para baixar. Em geral, elas vão exigir algum registro. Então, a primeira é a ferramenta do JRE. Eu preciso escolher a plataforma adequada para o seu caso. Aqui eu já fiz o download do JRE, no caso, o Endosio 64. E, basicamente, a gente vai fazer uma instalação dele. Então, vamos fazer a instalação do Java. O segundo passo é a instalação do QV. Então, eu também deixei aqui já um link. Aí você vai cair na página da ST, onde no final desse link, dessa página, você tem um link para a obtenção do software. Você tem que concordar aqui com a licença deles. E depois você precisa fazer um login da página para o download. Você vai ter que se registrar no site da STM. No caso, eu já tenho um registro, já fiz esse download, mas depois dessa página de registro, ele vai te permitir fazer o download do software. E, no caso, nessa situação, ele vai te dar um arquivo zip. Esse arquivo aqui. Então, basicamente, a gente vai... Vamos extrair esse arquivo aqui mesmo. Extrair aqui. E eu vou instalar... Aqui tem um instalador para Windows e para Linux. No caso, a nossa situação é um instalador para Windows. As ferramentas funcionam normalmente em Linux também. Aliás, o meu ambiente padrão é Linux. Então, a gente vai até o fim. Aceita as licenças. Faz a instalação. Eu vou mexer em nada. Eu vou deixar ele fazer a instalação padrão. Bom, finalmente, a outra ferramenta necessária é o System Workbench. Que é quem vai permitir que você compile os programas. Novamente, eu pus um link para a página da ST. Mas a página da ST vai te levar para o site do OpenSTM. Então, aqui, novamente, você... Então, aqui você vai precisar fazer o login. Para fazer o download, tá? No meu caso, eu já fiz. Mas, basicamente, você precisa entrar aqui. Download. Ele vai te pedir um registro. Você faz o registro no site. E vai ter acesso ao download. No meu caso, o registro já foi feito. E eu baixei o instalador para o Windows 64. Então, esse instalador está aqui. Esse cara. Executa. Então, as ferramentas de compilação, de debug, vão ser todas instaladas através dessa ferramenta. Concordar com as licenças. Escolher o local de destino. Não estou mudando propostamente. Isso aqui é muito importante, que são os drivers. Que vão permitir reconhecer sua placa no sistema. E, posteriormente, fazer o download. Você tem que aceitar também. Vamos deixar de fazer a instalação aqui. Ok. Nesse ponto, as ferramentas estão instaladas. O Quby e o System Workbench. Mas, a gente ainda precisa fazer com que ela baixe o primeiro conjunto de softwares que a gente vai usar. O suporte que o fabricante dá para a placa. Então, a gente abre o Quby. Ele demora o mesmo um pouquinho para inicializar. Mas, é a primeira vez. E, para fazer isso acontecer, vamos criar um projeto novo. Ele vai te pedir para acertar uma conexão de internet. No meu caso específico, eu preciso de uma conexão de proxy. Estranhamente, ele não reclamou aqui. Bom, vamos tentar direto. STM32. Na placa, você encontra escrito processador. É um F767. Então, STM32. F767. Estranhamente, o que nós estamos usando, são filtros que você pode colocar aqui. Tem vários filtros possíveis. E, eu não vou fazer isso agora, mas você está vendo? Você vai chegar através desse filtro, o partenúmer que te interessa. O nosso partenúmer é esse. Você dá dois cliques. Ele vai criar um projeto para esse processador. Então, ele traz o processador para você. E, esse processador tem todos os pinos aqui. Nós vamos usar bastante essa ferramenta. Por hora, eu vou fazer só o seguinte. Eu vou fazer uma configuração de relógio. Vou falar que ele tem um cristal. Que vai ser ligado aqui. Vou falar que esse cristal é de 8 MHz. E, que eu vou usar uma PLM interna. Para alcançar o maior plato possível. Ok. Bom. Eu vou adicionar mais um periférico aqui. Só para mudar um pouco o que a gente está fazendo. Vou adicionar uma serial assíncrona. Eu vou escolher dois pinos ali. Vou pedir para ele fazer uma geração de código para mim. Então, eu clico aqui nessa engrenagem. Escolho a ferramenta. No caso, a nossa ferramenta é essa. System Workbench for STM32. E vou escolher o local de destino. Vou colocar aqui na área de trabalho. Diretório. E vou poder no ínimo aqui. Ok. Então, recapitulando. Aqui. Coloca a ferramenta. O local de destino no ínimo do projeto. Ele vai criar um diretório ali dentro. Nesse momento, ele vai precisar fazer um download das ferramentas. Do conjunto de software adicional. Então, eu vou fazer um setup de conexão. Porque no meu caso, eu tenho um proxy aqui envolvido. Se vocês não tiverem, entrem e façam aquilo que vocês precisam. Para que vocês tenham conexão. Se for uma conexão direta, vai ser bastante simples. Não sem proxy. Então, você pode validar a conexão. Ok. E agora, ele vai baixar o conjunto de drivers para essa placa de inicialização. Nesse caso, dá para perceber que é um bem grande. São 545 megabytes. Por isso que a gente não pode fazer isso na hora do treinamento. A gente tem que estar preparado com isso antes. Não é impossível usar. Ok. E aí Finalmente, ele baixou tudo. Agora, ele está usando isso que ele baixou para ele fazer a geração de código fonte. É bem inteligente isso aqui. Ele, dado o conjunto de periféricos que você usa, ele constrói uma inicialização personalizada. Ok. Então, se eu abrir o folder, esse aqui é o conjunto de código gerado. Bom, aqui, o segundo passo agora é a gente abrir a ferramenta de compilação. Eu vou escolher aquele diretório projetos com o meu local de trabalho. Ok. E essa é a outra parte que tem um acesso à internet. Onde o compilador ainda não foi baixado para dentro da estrutura, para a IDE. Então, ele está fazendo a busca, nesse caso, do compilador usado. Do toolchain que a gente vai trabalhar. Então, isso demora um pouquinho também. E essa é a segunda atividade que é feita pelas ferramentas, onde você baixa elementos de software da internet. Depois dessas duas ações, tudo que você fizer vai poder ser feito de forma offline. Ok. Então, eu vou minimizar essa parte aqui. Eu vou fechar isso. Essa é a cara típica da IDE. Eu vou fazer um import. Daquele projeto. No caso, é um projeto que já existe. Eu vou especificar o próprio workspace. Ele já marcou para mim. Eu não vou fazer uma cópia, porque ele já está aqui dentro. Só vou finalizar a instalação. E aqui está o meu primeiro projeto. Vamos ver a compilação. Com a compilação do debug, eu vou clicar no martelinho. E aqui ele vai mostrar a compilação para mim. Se isso compilou e chegou ao final, é porque o compilador foi baixado e está tudo funcionando. Ok. Então, aqui a gente tem um conjunto de ferramentas em operação. Então, essa é a atividade que vocês precisam realizar para deixar a máquina de vocês preparada para o nosso treinamento. E aí